E cada tipo de trabalho pode requerer um modelo diferente de carretilha, tá? Então, é muito comum, pessoal, às vezes a pessoa acha que as carretilhas que você encontra, elas são similares, que você consegue meio que fazer tudo com uma carretilha simples que você encontrou, né? Mas a verdade é que não, gente, as carretilhas elas são diferentes e elas têm, vamos dizer assim, elas vão trazer resultados diferentes. Muito do que você consegue fazer com uma carretilha dessa, se você for fazer uma outra tarefa, essa carretilha não vai servir, tá? Então, às vezes a gente fala, não, compra uma carretilha para você deixar aí no seu trabalho, no dia a dia. Mas tem que ser mais específico daí. A gente tem que entender o que a gente vai fazer, qual é o tipo de massa que a gente vai fazer, para a gente escolher um modelo de carretilha. Então, por exemplo, para fazer qualquer tipo de cortes simples, né? Então, eu estou lá com a minha folha de massa, vou fazer um corte simples, apenas para separar retângulos, quadrados da massa, ou simplesmente para separar as folhas de massa, né? Eu vou cortar a massa em folhas de 30 centímetros para fazer um talha pele. Uma carretilha como essa, uma carretilha daquela de pizza, uma carretilha com corte simples, como esse aqui, ela vai te atender, né? Ela vai te atender. Tem muitas carretilhas nesses estilos que são boas, tá? Que tem um material legal, que funcionam bem, tá? Agora, quando a gente pensa em fazer alguns tipos de massas recheadas, por exemplo, e aí um exemplo que eu acho que todo mundo consegue pegar bem, quando a gente vai fazer, que não tem nada a ver com massa recheada, mas, por exemplo, você vai fazer um pastel. Normalmente tem a que a gente conhece como carretilha de pastel, né? Que é o quê? Que é aquela carretilha que, além dela cortar, ela ajuda a selar as duas folhas de massa, né? Então, você tem a massa de baixo, a massa de cima, e você precisa de uma carretilha que corte e una essas duas, que ela lá cria as duas folhas de massa. Essa carretilha não vai fazer isso. Nem essa daqui, ó. Por quê? Porque a angulação do corte dela não permite que ela faça esse trabalho de selagem das folhas de massa. Você vai precisar de uma carretilha com uns dentes mais angulados, com uns dentes mais abertos, mais profundos, como esses aqui, ó, por exemplo.